Quando o Papa Francisco foi eleito Papa, eu estava ali na transmissão e na minha cabeça me veio uma dúvida se aquele jesuíta tinha escolhido o nome de Francisco, era por causa de Francisco Xavier porque ele é da companhia de Jesus, como ele, ou se ele tinha escolhido Francisco por causa de Francisco de Assis depois ele disse a nós, porque não foi só eu que tive essa dúvida também que São Francisco de Assis, por causa de toda a vida e o desprendimento evangélico, era para ele o referencial mas depois ele mesmo também expôs a nós o ardor apostólico e evangélico que ele também aprendeu na companhia de Jesus de São Francisco Xavier o evangelho nasceu no oriente, mas ele se difundiu no ocidente, chegou a nós graças aos povos europeus que ajudaram a difundir essa mensagem pelo mundo, mas saiba gente, que os nossos irmãos que vivem na Índia, no Japão, na China no Oriente Médio, em toda aquela extensão, a maioria daqueles povos não conhecem o evangelho como nós conhecemos até sabem que nós somos cristãos, até sabem que existiu um homem chamado Jesus até sabem que nós acendemos luzes para celebrar o Natal, mas eles não conhecem a mensagem do evangelho e não foram tocados e transformados por esse evangelho como nós tivemos a graça e por isso que o evangelho de hoje está dizendo felizes os olhos que veem o que vocês estão vendo e felizes os ouvidos que podem ouvir o que vocês estão ouvindo porque muito antes o Senhor, os profetas, os patriarcas desejaram ter essa graça e não tiveram e mesmo depois da encarnação de Jesus muitos hoje desejariam também ter essa graça e não tem a graça de conhecer o Senhor o seu evangelho e a vida que ele trouxe ao mundo esse espírito essa inquietação tomou conta do coração de Francisco Xavier e ele não teve nenhuma dúvida ele não hesitou que ele precisava levar a mais longe possível a mensagem do evangelho se você juntar hoje Índia Japão e China mais da metade da população do mundo vive nesses lugares para você entender que mais da metade dos filhos de Deus não conhecem o evangelho e aí você vai entender a importância de Francisco Xavier porque ele chegou com uma formiguinha no Japão e ali ele não impôs, não obrigou ninguém a se converter mas ele apresentou pela sua vida quem era Jesus e muitos japoneses se converteram a mensagem do evangelho não é que o Japão se tornou cristão até hoje os cristãos no Japão é uma pequena minoria mas uma pequena minoria que faz a diferença a mesma coisa aconteceu na China desculpe aconteceu na Índia quantos foram batizados por São Francisco Xavier adultos mesmo ele pregou o evangelho ele conheceu a língua anunciou a palavra de Deus para aquele povo e muitos se converteram mas o desejo maior dele era poder pregar na China e olha que naquela época a China não era a China comunista de hoje mas mesmo assim as portas para entrar no continente chinês hoje com mais de um bilhão de habitantes era muito difícil mas mesmo assim ele foi bater naquelas portas para ali também pregar o evangelho a semente que Francisco Xavier no século XVI começou a semear ela precisa continuar ser semeada nos dias de hoje a igreja do Senhor ela sofre muito tem muitas dificuldades por N motivos para poder chegar ao oriente e se a ordem de Jesus é para que o seu evangelho fosse pregado a todos os povos eu tenho que dizer a você que mais da metade e muito mais da metade da população da terra ainda não conhece a mensagem do evangelho e vocês sabem que ouvir dizer não é a mesma coisa de conhecer vocês sabem de que ter notícia não é a mesma coisa de estar informado e sobretudo ter uma experiência como nós temos então hoje eu queria convidar todos nós nós não temos talvez condição física de sair do nosso lugar mas nós podemos assumir em nosso coração a oração pelos missionários pelas missionárias a abertura de coração a abertura das portas para que o evangelho chegue a todos os povos primeiro porque a gente que aguarda a vinda do senhor precisa entender que o senhor só virá quando o seu evangelho poder for pregado a todas as nações e como nós estamos vendo ainda existe muitos lugares onde esse evangelho não foi pregado não foi porque Francisco Xavier reuniu muitas pessoas em torno de si no Japão que o Japão já foi evangelizado não foi porque Francisco Xavier e outros missionários lançou semente do evangelho na China que a China já foi evangelizada não então vocês estão vendo que a ordem de Cristo para acontecer ainda falta muito aí eu me volto para o Brasil para a terra onde nós pisamos para o lugar que nós nascemos aonde vive o nosso povo onde a gente fala a nossa língua portuguesa e aqui onde o evangelho foi derramado em abundância onde desde o seu nascimento a palavra de Deus chegou muitos conhecem este evangelho e vivem como se não conhecesse muitos foram batizados receberam a boa nova do evangelho e se portam com uma total indiferença para com ele eu queria lembrar a mim a você e a nossa nação brasileira a quem muito se deu a muito também será cobrado não espere que no julgamento nós que aguardamos tanto a vinda do Senhor o Senhor será mais bondoso conosco do que com aqueles povos que nem tiveram a graça de receber o evangelho evangelho hoje chega a você aqui sentado aqui no rincão mas chega todos os dias as casas a TV com rádio internet as vezes eu sei que tem lugares que não tem padre mas se você agora for parar para pensar nesses povos que não tem nem padre nem um ano nem dia nenhum você vai dizer obrigado Senhor porque aqui pelo menos uma vez por ano tem agora me bateria na consciência uma dor muito forte eu tendo condição de escolher igrejas para ir e eu sou capaz de passar domingo sem ir na missa por isso que tem gente quando recebe uma vez só valoriza aquilo que recebe agora quem recebe muito despreza muito o que tem está cheio tem bastante não der aqui eu vou ali eu escolho essa eu escolho aquela é falta de noção é falta de juízo é falta de percepção evangélica esse padre prega muito ruim esse outro é mais ou menos o dia que você não tiver nenhum para te pregar o evangelho o dia que você não tiver condição de escolher você vai sentir saudade daquele que pregava mal porque no mundo de hoje eu estou dizendo a você ainda são bilhões de pessoas que não tem acesso a palavra de Deus e eu chamo a atenção nossa porque nós estamos perdendo tempo brigando com outras religiões cristãos brigando com cristãos por causa de espaço por causa disso ou daquilo e um mundo carente um mundo necessitado de conhecer Jesus eu até contemplo aqui também em muitos lugares luzes acesas para celebrar o Natal e volto a dizer Jesus já nasceu já cresceu e já ressuscitou o que nós estamos precisando hoje é anunciar o nome dele o que nós estamos precisando hoje mais do que acender luz é acender o nome de Jesus nos corações a começar dos nossos o que nós mais precisamos hoje é orar para que o nome de Jesus seja conhecido deixa eu dizer infelizmente no tempo de Natal as pessoas do mundo inteiro conhecem mais Papai Noel do que Jesus porque a celebração ficou em torno disso dessas coisas todas no meu modo de ver superficial que esquece do essencial que se esquece daquilo que Jesus veio fazer neste mundo felizes os olhos que podem ver o que nós estamos vendo felizes somos nós que podemos contemplar a graça de Deus que isso não faça de nós pessoas orgulhosas mas sobretudo pessoas preguiçosas que não saímos de nós mesmos para levar este evangelho e essa graça que um dia Deus concedeu a nós feliz da gente que fica reclamando murmurando achando a vida ruim é porque nós não temos noção de como é que é a vida mesmo nós acharemos a nossa vida uma benção uma maravilha resaltei na maioria desses países nem texto na mão se pode ter nem bíblia se pode levar nem se reunir para escutar a palavra de Deus se pode na China na China dos dias de ontem e dos dias de hoje não é permitido a entrada de padre não é permitido a ida do papa e se existe uma igreja lá é uma igreja clandestina que vive escondida que prega o evangelho como na era apostólica vamos dizer assim e lá não se pode pregar o evangelho nos países islâmicos nem se digam ninguém usa texto na mão ninguém sai com o crucifixo aqui pendurado como nós saímos louve a Deus bendiga o Senhor porque a nós foi dado a graça de conhecer o evangelho agora não se lambuze porque quem se lambuza depois abusa e vive a fé de forma relapsa e relaxada como muitos de nós acabamos vivendo que Deus nos dê a graça de tomarmos consciência eu sou cristão e como eu queria que pela minha oração já que eu não tenho coragem de ir lá no Japão porque eu não vou nem na minha vizinha falar do evangelho que pelo menos pela minha oração esse evangelho pudesse chegar a muitos corações o mundo de hoje não está precisando de luzes de papai noel e dessas coisas todas de natal o mundo de hoje está precisando do evangelho vivo pregado e anunciado do evangelho o o Obrigado.